E depois dessa imagem do William Bonner sorrindo diante da tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu quero ver o que os críticos do Davi vão dizer. Pois é, é exatamente isso. Vocês se lembram da foto que o Davi tirou, onde atrás dele estavam pessoas que estavam ali esperando para receber uma cesta básica, as pessoas estavam aparentemente tristes, com certeza, e o Davi tirou uma foto sorrindo, e ele foi extremamente criticado simplesmente porque ele tirou essa foto sorrindo. Pois então, ontem o William Bonner apresentou o Jornal Nacional dentro de uma cozinha, de um abrigo lá no Rio Grande do Sul. E o Jornal Nacional ontem terminou, gente, com ele parado, dando um sorriso enquanto as pessoas trabalhavam na cozinha. Exatamente a mesma costura que o Davi teve, tirando a foto sorrindo, enquanto pessoas estavam atrás dele, extremamente tristes, esperando ali para receber uma cesta básica. Agora, do mesmo jeito que o Davi foi extremamente criticado, agora eu quero ver também vocês irem lá e criticar o William Bonner por ter sorrido enquanto estava ali vendo as pessoas trabalhando por pessoas que estavam precisando. Cadê os críticos nesse momento? Será que vamos ter críticas ao William Bonner por estar ali na cozinha fazendo nada, apenas lucrando o seu dinheiro, fazendo a sua matéria?